O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, divulgou nesta quarta-feira o calendário anual de pagamentos de 2022 para mais de 36 milhões de beneficiários no país. Com a divulgação, aposentados, pensionistas e segurados que recebem outros benefícios do INSS podem saber as datas exatas em que os valores serão depositados na conta bancária indicada para receber a renda previdenciária. O calendário é dividido conforme o valor do benefício. O pagamento começa primeiro para aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo. No início de cada mês, o INSS passa a fazer as liberações para os segurados que têm renda acima do piso previdenciário. O primeiro depósito de 2022, referente ao pagamento de janeiro, será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro Para os segurados que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam, informou o órgão. Não são feitas liberações em finais de semana e o calendário prevê uma interrupção nos pagamentos durante o carnaval de 2022. Para mais informações, o segurado pode acessar o site meu.inss.gov.br Ou usar o aplicativo Meu INSS e conferir todas as datas e os valores dos benefícios. Música Música Música